Vamos abrir mais um super pack de cromos da Catarinete de Futebol 2023-2024 da Liga Portugal. Vamos a isso! Camiselas de Futebol é da Kikovs, código concha 10 para 10% de desconto. Vamos começar por abrir isto. 340, temos Butzke 127, Benny 241, Pedro Parísio 7, Estoril, mais do que repetir, 412, Leixões 466, Wendel, 456, Pedro Mendes, 54, o Rafa que também é repetido, 81, NKT é repetida, Tomás do Luciano, não sei se é repetido não, Paulo Oliveira, o Jota Silva é repetido, o Chaves, 55, Zanucelo, Zanobar e Pablo Roberto que acho que é repetido, repetido. Bruno Langa, repetido, Henrique Carluz, não sei, Benny, repetido ainda da outra sequeta, Afonso Moreira, Tioque Jota, do Lourenço é repetido, Buznik, não sei se é repetido ou não, e Koua Sik é repetido. 63, Sasso, não sei se é repetido ou não, Zaydu é repetido, Luan, não sei se é repetido ou não, Fabricio Isidore, também não sei se é repetido ou não, Premium, o que é que temos aqui? Otá Mendy, que é repetido, Mirage, também não sei se é repetido ou não, e Roni Lopes, acho que é novo. Vai haver Pini, este aqui não tinha de certeza, não me lembro dele, André Geraldes, também não me lembro, mas pode já ter, Mateus Clarejo, Di Maria, repetido, Francisco More, repetido, Toppich, acho que é repetido, Zeque, acho que não tinha, e Afonso Freitas, acho que também não tinha, e depois, 158, Miguel Lopes, acho que é repetido, Arouca, repetido, Charles, não sei, este não tinha, este é novo, Morita, este aqui também acho que não tinha, se calhar já tinha, João Reis, e Samuel Alessandro, também não me lembro, Rafael Brito, Bernardo Vitale, André Geraldes ainda agora calhou, Marieti, me é repetido, Belvenenses, não me lembro se eu tinha ou não, se calhar já, Nelson Oliveira, não me lembro, Fábio Cardoso, também não sei, ким, Cering, Pum, este é o último, Volney, não me lembro se tem ou não, quase repetidíssimo, deixa eu ver sempre, não sei se já tem ou não, Bruma? Le B rättimo, eu mandei com o antes, já tínhamos, é repetida, Alberto Sá, Francisco Son first Stop, e Felipe Raltos, ok, até nos andamos aqui um bocadinho,